Conheça a nova multifuncional Samsung M5360RX, mais inteligente, rápida e econômica. A tecnologia adequada para o ambiente digital e para empresas modernas. Por meio da tecnologia Android e painel touchscreen de 7 polegadas, você imprime, copia e digitaliza documentos de forma muito simples, como se estivesse utilizando o seu smartphone. A M5360 permite que você trabalhe de forma mais inteligente, com fluxos de trabalho personalizados e a utilização das mais inovadoras soluções serverless. O Dynamic Workflow, por exemplo, possibilita a construção de fluxos de digitalização de forma rápida e intuitiva. Esse e uma série de outros aplicativos estão disponíveis na loja de aplicativos Samsung, desenvolvida especialmente para o usuário final. Os processos de negócios das mais diversas áreas podem ser otimizados e integrados à M5360, facilitando seu dia a dia. Com a funcionalidade embarcada de OCR, a busca por documentos digitalizados e seus conteúdos se tornou muito mais fácil, contando também com diversos recursos para a gestão de impressões e cópias com inteligentes meios de autenticação, auxiliando na redução de custos com desperdícios de papel e uso racional dos recursos da companhia. As configurações wireless e NFC acompanham seu ritmo de trabalho. Assim você pode focar em seu negócio de onde estiver e quando quiser. Para suportar todas essas camadas tecnológicas, a robusta M5360 possui um exclusivo processador de 1.5 GHz quad-core, memória RAM de 4 GB e disco rígido de 320 GB, que permitem alta performance para executar as mais diversas tarefas. Com as incríveis características da M5360, você está preparado para o futuro.